Começa agora com a Lampreia, passa pelo galassado, passa pelo bacalhau, vai até aos doces, portanto este é um programa que atravessa todo o ano, que é transversal. Começamos agora com a Lampreia e depois terminamos no Natal com os doces. Estou sistematicamente a incentivar todos os nossos restaurantes, os agentes económicos a melhorar, a aprimorar e depois inclusivamente a trabalhar muito estas nossas receitas que têm muitos anos, têm décadas de existência e que constituem um património ligado, mais uma vez aqui ao caminho de Santiago, com o galo assado, ligado à lenda do galo, que é um património que nós temos que continuar a cultivar. Esta é uma edição que será certamente de sucesso também. Vai ter muito sucesso, tenho a certeza absoluta e vamos ultrapassar os números de certeza do ano passado.